E nós vamos conhecer agora uma iniciativa solidária muito importante e que está ajudando a população carente de Belo Horizonte. É o projeto social Mãos de Clara. Além da distribuição de almoço para os mais pobres, o grupo também produz enxovais para gestante. Veja na reportagem. É dentro do espírito de vivência e fraternidade que a paróquia Santa Clara de Assis, uma das maiores em Belo Horizonte, vem crescendo e ganhando novos adeptos a serviço da igreja. Foi a partir deste olhar voltado aos mais vulneráveis que surgiu o projeto Mãos de Clara, com o objetivo de promover ações concretas em favor dos mais pobres. Uma dessas iniciativas é coordenada pela Adelina Santos, que ajuda na confecção de enxovais de bebês para gestantes que enfrentam dificuldades. Então, o projeto Mãos de Clara surgiu em 2008 por um grupo de senhoras que pertenciam à pastoral familiar. E elas tiveram um desejo muito maior, que era de fazer algo social. E foi aí, então, que elas criaram, procuraram o padre João Batista Oliveira e levou até eles nessa necessidade. Ele abraçou esse projeto com elas. E esse projeto tinha o objetivo o quê? De fazer enxovais, roupinhas para mães carentes, para os bebês saírem do hospital. Então, foi formado um kit que tinha cobertor, manta, toalhinha de banho, roupinhas de pagãozinho. Além de estarem juntas em oração, as quase 170 voluntárias do projeto Mãos de Clara também acompanham as necessidades em asilos, abrigos para adolescentes e creches. Um trabalho que une a ajuda por meio de bens materiais e a escuta da população carente. Luciana Pereira coordena a distribuição de refeições para mais de 400 pessoas em situação de rua. Ela nos conta que o grupo assistencial tem todo o cuidado em levar não só alimentos, mas também roupas, calçados e produtos de higiene pessoal. Uma forma de aproximação completa entre a igreja e os irmãos que precisam de apoio solidário. Nós começamos a fazer almoço para os moradores de rua aqui em Belo Horizonte. E nisso foi juntando o grupo e hoje nós somos 167 voluntários. E ali nesse grupo, o próprio grupo, a doação vem dali, desse próprio grupo. E a gente foi vendo que só os moradores de rua não adiantavam. Por quê? Nós encontramos muito creche, muito asilo, muita gente que precisava além dos moradores. Então, é assentamento de gente assentada. Então, nós vimos que as nossas ações não poderiam ficar só presas aos moradores de rua. Então, nós começamos a fazer uma coisa mais ampla. E deu muito certo. Aqui houve uma adesão muito grande do voluntariado da igreja. E essas doações hoje vêm desse grupo e dos paroquianos. É a solidariedade que se torna motivação no exercício da ação missionária proposta pela igreja. É também a dignidade para dezenas de mães e recém-nascidos que são valorizados através da empatia e da fraternidade. E eu sinto que a cada dia não adianta a gente só dar o material para as pessoas. A gente tem que, na verdade, interessar por cada um deles. Então, eu te falo que aqui a gente faz um trabalho diferenciado. Por que eu te falo isso? Porque não adianta você chegar só com o material. Às vezes, a necessidade deles é premente o material. O material é o trampolim para a gente chegar no emocional. E, às vezes, eles estão soltos na rua, né? Então, afetivo. Então, a gente tem esse trabalho que também quer o interesse na pessoa. Eu tô aqui.